Muito lindo pra sua cara, dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com sua c**ta. Ela agora de manhã tá ligando aqui pra ele, ó. Ele não quer que eu pegue no celular dele, ó. Olá família, belezinha com vocês? Nesse vídeo, vamos reagir a mais um vídeo de pulada de cerca, galhos ungidos. E lógico, está envolvendo aí mais uma pessoa do manto, do reino da Jeová. Todo mundo viu aquele último vídeo lá da pseudo-pastora, que acabou aí tendo um vídeo vazado e flagrada no motel. É, a irmã Marta, depois disse que não era pastora. Então, me mandaram uma outra peripécia muito parecida, que é do evangelista Yuri, que foi aí, né, relacionada a situação de uma irmã do manto, a Bianca Alcântara, que particularmente eu nunca nem tinha ouvido falar. Antes de tudo, eu peço encarecidamente aquele like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual canto do Brasil e do mundo você me dá honra de ser acompanhado pela sua pessoa? E se é a sua primeira vez aqui no canal, ajuda o baixinho, se inscreve aí. Venha fazer parte desse exército carpaniano. Agora sim, vamos lá. Vamos começar pela matéria. Sim, tem uma matéria que conta esse caso aí. É um pouco antigo, mas como eu disse, me indicaram por conta do sucesso que deu o outro vídeo lá. Então, vamos lá. BBT, põe na tela pra nós ver. Aí, ó. Espiz só pra esse caso aqui. Tem que ter o lereado primeiro, né? Vídeo. Pastor dizia para esposa que ia pregar, mas, na verdade, saía com amante para o motel. Rapaz, é um vídeo do manto do rei do té mesmo. A matéria prossegue dizendo o seguinte. A redação do ZH. A casa caiu para um pastor evangélico identificado como Yuri, que foi descoberto pela esposa ao ter um caso extraconjugal com uma garota da igreja. Segundo o portal, é uma irmã da mesma igreja. Amante identificada como Bianca Alcântara, mandava várias mensagens e nudes, é, imagens ungidas, para o celular do pastor, até que um dia ele esqueceu o aparelho desbloqueado. Ô, meu irmão, vou falar uma coisa pra tu. Olha, tem umas irmãs ungidas aí que é difícil. Eu não sei se é essa a varoa, né, a tal da Bianca. Mas, assim, mesmo com o rosto desse jeito, você já vê que é uma figura que enche os olhos de qualquer irmão do manto. Ô, meu irmão. É, rapaz, quem é macho alfa, um homem com virilidade, pode ser até beta, mas, sendo um homem que tem a sua virilidade em dia, ou até mesmo, tendo velho, vê uma mulher bonita de a quilômetros ele consegue localizar. Vai por mim, vai por mim. O homem cai pelo que ele vê. O homem enxerga a formosura de uma mulher a quilômetros. Então, vamos lá pro vídeo. O áudio que foi vazado. Se liga aí, pegue sua pipoca, porque o negócio... Então, vamos lá pro áudio, porque o negócio aqui é longo. Se liga só, meu irmão. Ai, ai, ai. Meu Deus do... Eu não sei se é essa a Bianca. Eu não vou nem comentar nada, porque, assim, depois eu arrumo confusão. Arrumo confusão. Rapaz, ô, meu Deus do... Fala. A irmã vai assim pra igreja. Misericórdia. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Muito lindo pra sua cara. Dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com sua c***. Ela agora de manhã tá ligando aqui pra ele, ó. Ele não quer que eu pegue no celular dele, ó. Pra poder não falar com essa mulher. Eu sou esse pro***. Muito lindo pra sua cara. Dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com f***. Muito bom. Cate tudo que você vai sair daqui agora. Cate. Cate, que eu não dependo de você. Cate. E eu vou falar com ela agora. Bianca Alcântara. Vou marcar ela aqui na internet. Vou marcar ela aí. Pra vocês verem. A amante do pregador de fogo. Que crucificou Davi. Que gravou Davi tomando cerveja aí, ó. Falando... Vixe, ele caguetou um outro cara tomando cerveja. E o cara vi... Eita, lasqueira. O castigo veio a galope então pra ele, hein. Se ele não tivesse em cima do púlpito, eu ficava até quieto. Mas em cima do púlpito? Ô, rapaz. E a mulher sabe o lereado completo. Onde foi, onde pagou. Sabe o endereço. Essa daí é FBI mesmo. Rapaz, essas irmãs aí... FBI, cuidado, viu? Ela agora de manhã tá ligando aqui pra ele, ó. Ele não quer que eu pegue no celular dele, ó. Tá podendo falar com essa mulher. Já conversei com essa mulher. E eles dois se escondendo, ó. Tá vendo aí? Tem no caso aí, ó. Pregador Yuri aí, ó. Missionário Yuri. Tá com saudade de Erinho. Quem foi pro mundo aí, ó. Aí, ó. Missionário Yuri. Vocês que estão ligando pra Yuri, continue ligando. Sabe por quê? Quem sabe o que eu tô... Rapaz, quando você vê a irmã nesse ar medonho, segura, viu? Eita, lasqueira. E eu não tiro a razão dela, não, viu? Não tô sendo contra a irmã, não. Não, eu tô sendo... Olha, a irmã pegou um ar medonho mesmo. E tá certíssima. Passando dentro de casa mais de 15 dias com fome. Com minha geladeira vazia. Com minha filha doente. Com fome aqui, ó. Desde ontem de noite comendo resto de comida. Ó, resto de comida. Continue ligando. E continue acobertando. Porque quem sabe o que eu tô sofrendo sou eu. Continue ligando pra ele mesmo. Porque vai ser você ligando e eu postando mais. Chega! Chega! Eu que sei a opressão que eu passei dentro de casa. A irmã tá braba e na razão dela, viu? Não tinha razão, não. Só que a relação era dentro de você e não tava mais certo. Foi isso que ele me disse. Pois é, você tem quanto tempo com o Yuri? Eu acho que uns três meses. Pronto. Você é louco, meu irmão? É o tempo que Yuri tem com a cabeça transformada. A filha dele doente dentro de casa. Você entende? Canção na filha dele tem mais de volta. E não é por causa de mim, não, meu amor. Hoje, quando você ligou pra ele. Ah. Eu falei com ele. Eu não atendi você porque eu não quis. Certo. Eu peguei e falei com ele que ele é a Bianca. Ele pegou e disse a mim que você queria pegar um relógio na mão dele. Você estava com ele ontem na Avenida 7. Foi ou não foi? Foi. Pronto. Eu não peguei você porque eu não quis, meu amor. Sabe por quê? Quem me deve respeito não é você, não. Apesar de que eu aprendi que mulher respeita a mulher. Você já tava comendo o meu marido. Quando eu conversei com você no Instagram. E você me disse que não. Que você acompanhou. Já tinha conversado com ela no Instagram. Eita, lasqueira. Eu ponhava ele nas fregações. Porque a senhora me disse não. Eu tô pegando ele. Mas ele disse que vai terminar com você. Porque é uma mulher, meu amor. Você acha? Deixa eu ver. Eu sou mulher, mas vou morrer pra prejudicar ele. Pra prejudicar ele? A preocupação dele foi a filha dele. É o tempo todo ele me disse que é a preocupação dele. Ó, meu amor. Eu vou te mandar print de Uri. Você viu o nome ali que ela salvou o contato? Se liga. Olha o nome que ela salvou ali. Olha o contato da irmã Gida. Olha o nome que ela salvou. Rapaz. Mas eu vou falar a coisa. Não sei se realmente é essa a irmã Gida. Aí, né? A tal da Bianca Alcântara. Mas eu vou falar. Se tem umas irmãs assim nas igrejas. Fala-me Deus. Eu nem vou numa igreja dessa. É doido? Não. Isso daí é pra destruir casamento mesmo. Rapaz. Uma magnitude dessa assim na igreja. Rapaz. Lembrei até daquele meme. O cabra vai na igreja pra tentar diminuir um pouquinho os pecados. Se depara com um cabronco desse. O cara vai lembrar que tá em igreja. Pelo amor de Deus. Me perdoe, meu Deus. Tu é doido. Como é que o sujeito aguenta uma desgraça? Olha. Ô, Jesus. Aí é pecado, viu? É, você lembrou, né? Você lembrou? É. Não, você é doido. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Meu amor, eu vou te mandar print de Yuri ontem. Dizendo a mim que me amava. Que não sabia viver sem mim. Ontem de ontem, Yuri chegou em casa do trabalho chorando. Eu tenho um print de Yuri dizendo... Porque isso não é papel de homem. Yuri pagou um papel pra você ontem da Avenida 7. Pra sua casa. Eu tenho o seu endereço. Eu tenho tudo. Eu tenho o seu endereço. E outra coisa. Você tá passando aí. Fazendo o cabelo. Fazendo unha. Fazendo tudo. Você sabia que a filha de Yuri tem mais de 20 dias com fome? Minha filha. Se o homem deixar... Tu e sua filha com fome. Vaza. Isso não é homem, não. É projeto. Coloca ele na justiça. Taca ali um belo de um processo. E manda ele procurar os direitos dele. Arranca esse cara dessa casa. Sei lá. Aí sim eu sou a favor de que o cara... Saia da casa. Se vire. Pague pensão. Aí sim. Fica sustentando aí as irmãs ungidas ali. Ô meu irmão. Você não possui o sujeito homem, não. Yuri não me deu nada não, fia. Essa filha que você tá dizendo que sou eu que tô fazendo na cabeça dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amor. Não sou eu. Ô Marcela, não sou eu. Foi o que ele me disse. Eu não convivi com você. Eu não convivi em sua casa pra ver o real... Eu tô lhe falando o que ele passou. E outra coisa. Tudo que... Ele não quer o seu pivô. A demônia de separação de ninguém. Mas agora você já é, meu amor. Porque eu conversei com você antes. Olha, se essa irmã ungida vai na igreja desse jeito... Já destruiu um monte de casamento. Só de entrar na igreja. Não precisa nem fazer nada. Ele não estava mais perto. Ô fia, ele saiu daqui agora negando. E eu tenho mais de seis testemunhas aqui dentro da minha casa. Que você não é nada dele. E que ele nunca pegou você. Eu consegui. E você descobriu como você pode me dizer isso? Porque você ligou pra ele. E você ficava me acompanhando, meu amor. Quem fez eu descobrir foi você. Ontem eu liguei pra ele. Você ligou pra ele agora de manhã. De manhã eu liguei mesmo. Exatamente. E você ligou pra ele pra quê? Eu liguei pra falar com ele. Se você sabia que ele estava em casa com a família dele... Você ligou pra ele. Eu sei que você estava ligando. Yuri me disse o tempo todo que não estava mais com você. Eu não tenho culpa de nada. Como a Yuri não está comigo e mora na minha casa? Ele me disse que não saiu do cavitácio. E eu sempre disse a ele. Eu não quero ser o povo de separação de ninguém. Ele simplesmente me disse que a culpa não era minha. Rapaz, você é doido. Meu irmão. Misericórdia. Rapaz, ele não tira a razão aí da irmã estar com esse ar todo, não. Não, eu não tiro, não. De jeito nenhum. Não tira a razão da irmã estar desse jeito, não. Você é louco. Crê em Deus, pai, como diz mamãe. Agora já pensou, você, minha irmã do manto do rei do Té de Jeová, se depara com o celular do seu marido aberto, com imagens e fotos ungidas dessa irmã consagrada aí. O que tu faria? Misericórdia. E ainda conversa com ela e ela fala que só acompanha as pregações da labareda. Misericórdia. Bom, vou ficando por aqui. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui. Você é doido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.